Estive na terça-feira com o ministro da saúde, Ricardo Barros, o novo ministro da saúde do governo do presidente Michel Temer, no sentido de melhorar a saúde pública do nosso estado. Já conseguimos aumentar a média e alta complexidade, recursos para a saúde da média e alta complexidade, para Buritico Pú, São José de Ribamar, também para a presidente Dutra e outras cidades do Maranhão. Mas ainda existem outras cidades que nós estamos pleiteando aumentar os recursos. Lembrando que o governo do estado do Maranhão também foi beneficiado com uma emenda que nós fizemos. Foram 52 milhões de reais apenas para bancar o hospital macro-regional de Caxias e de Pinheiro. Se esses hospitais hoje estão funcionando, que foram construídos pela governadora Rosiana Sarney, deve graças ao nosso trabalho, que aqui na Comissão Mixta de Orçamento conseguimos colocar uma emenda de nossa autoria, que tivemos o apoiamento da bancada do Maranhão. Nós colocamos no orçamento, estivemos com o Marcelo pedindo que fosse repassado para o Maranhão para bancar o funcionamento desses dois hospitais que são importantes para os maranhenses. Mesmo sendo adversário político do governador, fizemos isso e ele realmente fez a parte dele. Através do seu secretário de saúde, nós temos que louvar. Mas há necessidade, tem muitas UPAs no Maranhão que precisam funcionar e precisam de recursos para custeio, para manutenção e alguns até para equipamento. Estou buscando para a cidade Barra do Corda ajudar a prefeitura a bancar a UPA de lá, também para a cidade de Bolítico Pú e outras cidades que precisam de recursos. Nós conseguimos recursos para o hospital Denoura Belo, para a compra de equipamentos. Estamos fazendo um trabalho que nós sabemos que é importante, que é preciso que eu faça isso aqui. Eu não estou fazendo um favor, estou fazendo aquela obrigação que eu tenho com o povo maranhense. E é para isso que o povo me colocou aqui. E por isso que eu tenho que lutar pelo povo do meu estado. Brasília em Destaque Destaque